O que faria um presidente de uma nação que invadiu o país vizinho pedir uma trégua quase um ano após a primeira invasão? É justamente isso que o presidente russo, Vladimir Putin, fez neste início de 2023, nos primeiros dias de janeiro. Enquanto o resto do mundo ainda curtia a ressaca de Natal, a passagem de ano, fazia a contabilidade dos gastos e as projeções para os meses seguintes, algo muito inesperado aconteceu na região dos conflitos. Vladimir Putin, que não é conhecido por ter um espírito festivo, pediu uma trégua de Natal à Ucrânia. Dizem nos bastidores do governo ucraniano que Zelensky quase se engasgou com o bolinho que comia ao receber a mensagem. Brincadeiras à parte, o susto foi realmente grande, pois ninguém esperava por isso. Claro que conhecendo o presidente russo, há de se perguntar se Putin estava realmente com disposição para a paz, revelando ao mundo o seu lado mais humanitário. Ou esse cessar-fogo proposto foi elaborado com as intenções mais sombrias, vindo de um homem muito conhecido por sua natureza astuta e aparentemente sem limites. Para entender esse contexto, é preciso também conhecer um pouco sobre a religiosidade dos russos. O Natal deles, por exemplo, não é igual ao que praticamos no Ocidente, pelo menos não da maioria. A Rússia, assim como a Ucrânia e outros países orientais, praticam o cristianismo ortodoxo oriental, que segue o calendário juliano, introduzido por Júlio César em 45 a.C. Isto quer dizer que eles comemoram o nascimento de Jesus no começo do ano e não no final, como foi convencionado pela tradição católica. O sistema que utilizamos é o gregoriano, instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582, por meio da bula papal intergravíssimas. Devido a isso, o Kremlin teria anunciado a paz temporária por um período de 36 horas, começando no dia 6 de janeiro ou ao meio-dia. Mas tudo indica que o pedido teria partido do líder espiritual da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kyrel. A mensagem publicada no site da igreja na quinta-feira, dia 5 de janeiro, pela manhã, A palavra do patriarca tem bastante peso na Rússia. E então o governo anunciou a trégua, enviando a mensagem também para o governo ucraniano. No último Natal, quando ainda estava somente na ameaça do ataque, o Kremlin enviou uma mensagem ao povo, agradecendo a igreja por unificar a sociedade, preservar a memória histórica, educar os jovens e fortalecer a instituição da família. Kyrel, cujo nome verdadeiro é Vladimir Gundyayev, já conhecia Putin, desde que era agente da KGB, quando firmaram uma forte amizade. Não é à toa que ele veio a se tornar uma das figuras públicas mais importantes e de poder decisório da Rússia. Aos olhos dos seguidores fiéis do governo, isso deixa claro que os princípios religiosos de seus comandantes são condizentes ao que o povo quer e precisa. Putin, assim como muitos outros líderes em todo o mundo, abraça a religião e fala dela de forma a passar uma imagem pública mais confiante, segura, voltada aos interesses da família e, principalmente, temente a Deus. Ora, pelo que se sabe do presidente russo, ele não é bem essa figura que deseja aparentar. Politicamente, é considerado um homem rude, enérgico e vingativo. Talvez isso seja fruto do seu passado como agente da KGB, o serviço secreto russo, no qual foi, além de agente, major de justiça e chefe do departamento de fronteiras. Está certo que, como presidente, ele conseguiu reerguer a Rússia, que se encontrava em grandes dificuldades financeiras no pós-socialismo, mas suas atitudes foram consideradas duvidosas por muita gente. Em sua luta contra a oligarquia russa, que cresceu os olhos e os lucros com um novo sistema implantado no país, Putin conseguiu reverter a situação, uma vez que era criticado por alguns oligarcas, como Boris Abramovich Berezovsky, um dos mais conhecidos entre eles. Segundo a BBC de Londres, Berezovsky teria ajudado Putin a ingressar na família política, no caso, do Brasil, fundando o partido que formou a base parlamentar do presidente. Berezovsky participou ativamente da campanha de Putin. Porém, os dois se tornaram inimigos políticos depois que o empresário criticou o presidente em relação à lentidão no caso do submarino Kursky. Para quem não conhece a história do naufrágio, o Kursky era um submarino nuclear russo que afundou em 12 de agosto de 2000, no mar de Barentes. Durante um exercício, os torpedos na sua proa detonaram acidentalmente devido a um vazamento de peróxido de hidrogênio. Tanto o governo quanto a Marinha Russa foram acusados pela lentidão entre o acidente e o início de operações de busca por usarem equipamentos obsoletos e recusarem ajuda internacional. Isso impediu a rápida localização do submarino e o resgate de sobreviventes. Seus destroços foram recuperados somente em outubro de 2001 e desmontados. Beresovsky, mesmo com uma cadeira na Duma, que faz parte do parlamento da Federação Russa, teve que fugir da Rússia no início dos anos 2000, após seu parceiro de negócios ter sido preso por suposta fraude fiscal. Beresovsky se refugiou em Londres, no entanto, em 2013, foi encontrado em seu apartamento morto por enforcamento. Até hoje, o motivo de sua morte permanece um mistério em algum canto do Kremlin. Quanto à família, não se pode afirmar que Putin também seja um homem exemplar. Criou muito bem suas filhas, que por segurança sempre evitaram o assédio da mídia e se mantiveram o mais longe possível dos holofotes. As filhas mais velhas, Maria e Ekaterina Putina, nascidas respectivamente em 1985 e 1986, são do seu casamento com Ludmilla Putina, que durou entre 1985 e 2013. O fato é que até 1990, o casal havia vivido na Alemanha e, segundo algumas fontes, antes um pouco de retornarem à União Soviética, então, Putin teria se envolvido com uma espiã alemã e tido uma criança com ela. Além das três, ele também é pai de Luisa Rosova, nascida em 2003 e filha do seu relacionamento adúltero com uma ex-funcionária, que se tornou sócia de um grande banco russo e ficou milionária. Bom, para quem deseja passar uma imagem de homem comprometido com a família e temente a Deus, Putin não é mesmo o modelo para tal. E todos na Rússia, na Ucrânia, na Bielorrússia e até nos Estados Unidos estão cansados de saber disso. Então, não serão os pronunciamentos de caráter religioso que farão dele um homem confiável. Não se pode, claro, dizer com certeza, mas muitos afirmam que ao falar sobre Jesus Cristo e elevá-lo às alturas frente ao povo, Putin, na verdade, está querendo ganhar confiança e apoio para suas atitudes nada ortodoxas, por sinal. Homens, como o presidente russo, colocam Deus à frente de um evento como a guerra, como se fosse uma premissa para a vitória. Isto é, se você tem Deus à sua frente, você está apto a guerrear, matar e conquistar. Não creio que seja bem isso que Jesus Cristo quis dizer quando apresentou a humanidade ao Deus Pai. É como se aquela frase, para haver paz, deve haver guerra, fosse não um pensamento, mas uma regra. Na verdade, o certo seria, para não haver guerra, deve-se manter a paz. Deixe aí nos comentários o que você pensa a respeito. Os ucranianos não acreditam que Putin seja essa figura de boa vontade, que deseja paz porque é Natal no calendário ortodoxo. Pelo contrário, tudo isso não passa de um joguinho político e que ele deve querer tirar alguma vantagem nesse cessar-fogo. Quem sabe ganhar tempo para criar novas estratégias, uma vez que a Ucrânia também está muito bem armada e mostrou um preparo que surpreendeu toda a Rússia. Os ucranianos chamaram esse pedido de trégua de armadilha cínica, uma aposta na propaganda positiva para rever a credibilidade e passar confiança aos cidadãos russos. Uma estratégia política necessária, porém arriscada, diante da mensagem de Putin pedindo para que o lado ucraniano declare um cessar-fogo e permita que eles participem dos serviços religiosos na véspera de Natal. Palavras dele. O conselheiro presidencial ucraniano tuitou em resposta, a Rússia deve deixar os territórios ocupados, só então terá uma trégua temporária. Guarde a hipocrisia para si mesmo. Na mensagem de Putin, fica parecendo que a Ucrânia é quem está invadindo o território russo. No final das contas, a Ucrânia rejeitou o pedido de cessar-fogo, mantendo-se na defensiva, mas também reorganizando o campo, já que os conflitos, infelizmente, não chegaram ao fim. Aquela visão romântica pintada durante a Primeira Guerra Mundial, quando os soldados alemães e britânicos se sentaram e conversaram sobre futebol durante uma trégua, ficou para trás. E no máximo, está impresso em algum livro sobre o conflito. A realidade hoje é diferente, sobretudo para os ucranianos, que não vem a hora de tudo isso acabar, assim como o resto do mundo.